Agora o assunto é o Vitória, mais de 15 mil sócios torcedores do Rubro Negro aprovaram a mudança de nome do Barradão. Rafael Marques, a pergunta agora é pra você que está no estádio. O Vitória já vai ter um nome diferente na Arena a partir do ano que vem? Boa noite. Pois é, Pablo, muito boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Muita calma nessa hora, porque apesar dessa consulta que resultou em mais de 15 mil votos, 73% de aprovação por parte dos sócios, ela não significa que necessariamente o estádio Manuel Barradas vai mudar de nome, ele passa a receber o nome da patrocinadora no ano que vem. É apenas uma sinalização dos sócios que sim, o Vitória pode sim dar início a essas negociações, ou seja, os sócios concordaram com essa sessão de direitos pra patrocinadora chamada de Naming Rights, ou seja, direitos de nome, pra que o Barradão receba o nome da patrocinadora. No entanto, essa enquete foi de encontro à mudança de nome do clube, ou seja, mais de 80% dos sócios torcedores, eles foram de encontro, não quiseram essa mudança, sinalizaram que não querem essa mudança. Desta maneira, o clube Vitória e a patrocinadora, eles devem dar início a essas tratativas em janeiro de 2024. A proposta, como você já ressaltou, 100 milhões de reais por 10 anos e o nome do estádio passaria então a receber o nome da patrocinadora. E vale lembrar que os torcedores foram de encontro à mudança do nome do clube. Eu volto com você, Pablo.